Música Duas mulheres foram presas em São Gonçalo do Amarante, acusadas de assaltar taxistas. Hehehe, Rogério Fernandes foi em busca de informações até a delegacia da cidade. E tem os detalhes, coloca no ar. As duas mulheres acusadas de assalto a vários taxistas aqui em São Gonçalo, na região metropolitana, foram presas ontem, no final da tarde, começo da noite, pela equipe do delegado Raimundo Rolim, aqui de São Gonçalo. Elas foram identificadas como Verônica Rayane da Silva, ela aparece de camisa de blusa listrada, azul e branca, e a parceira dela, a Stephanie Tainá de Carvalho Silva. A Verônica faz aniversário hoje, 20 anos, e a outra na próxima segunda-feira. Elas pegavam uma corrida de táxi, ali na área do Nordestão, ali no gancho de Igapó, e pediam para ser levadas até o bairro do Guajiru. Quando chegavam nessa localidade, elas colocavam facas no pescoço do taxista e efetuavam um assalto. Levavam todos os pertences, inclusive o veículo. O delegado tinha mandado de prisão, de busca e apreensão, e conseguiu pegar com as duas esse farto material. Várias bolsas em couro, de marca, tem muita coisa aqui. Olha, aqui tem óculos, aqui também tem celular, olha o que elas usavam ali como se fosse uma arma. E também esse punhal aí, no caso só a lâmina, e também foi encontrada uma munição com elas. Aqui tem bolsas pequenas, como a gente pode ver aqui, ó, bolsas pequenas, bolsas grandes, e elas atacavam os taxistas na entrada de São Gonçalo do Amarante, aqui na região metropolitana. Um parceiro das duas já tinha sido preso há um mês, e o delegado conseguiu chegar até as duas ontem. O parceiro delas, o Mariano, ele foi preso há cerca de um mês atrás em flagrante delito, e as duas escaparam. Pensaram que a polícia teria esquecido delas, mas continuamos as diligências, identificamos as duas, e depois de prestar um depoimento nesta delegacia, juntamos todas as provas e representamos pela prisão preventiva e por mandado de busca na casa das duas. E na residência foram encontrados dezenas de bolsas de mulheres, bolsas de marca, de couro, e também dezenas de cópias de identidades que a polícia ainda está investigando, porque elas tinham tantas cópias de identidades em sua residência. Como diria Luiz Almi, a ladrona! Um abraço para Luiz Almi, sempre assistindo nosso programa, né Luiz Almi? Um abraço, meu irmão! Um abraço, meu irmão!